Olá, pessoal! Vamos continuar. Vamos para a cocôca, né? Vamos ver o que é que tem. Eu tenho dinheiro. Tem um cocô ali. Ah, que legal. Daikon, na verdade, é sem cor, mas ele parece branco por causa da luz. Sai para lá, mano. O que é que está no mundo? O que é que é que está no mundo? É tipo, como eu vou fazer, eu vou conseguir loua falta de novo. Eu vou fazer isso. Eu já apanhei tanto, mano. Nem parece. Que loucura. É pra eu ir pra lá ou não? Não, pera. Você vai pra que lado é pra eu ir? Muito bom. Muito bom. Ai, meu pai. Ai, meu Jesus. Toma. 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 Ah. Conferinte de chifre. Não, não é o mau. Não, não é o máximo. Acho que é o máximo sentido. E desde volta à cama. O que é que está subindo? Fork bone haramem Max umami, max flavor Quanto mais umami, mais supo Gostou mesmo Não tem nenhum cocô aqui perdido? Não, né? Acho bom mesmo Que susto, achei que tivesse morrido Tu viu que a música parou? Ali é só dinheiro E isso deu nada Não tem nenhum Aí é que isso Aqui está Seu brilho É interessante Quando vocês virem de barco para o Japão As coisas virem de barco para a escola E as pessoas para elas Tinha uma feira Tipo uma feira E a gente não fez nada Para elas Quem você vai vender As coisas que estavam ruins o mais rápido possível. E a banana era uma delas. Bakiro também é cultura. Por isso que demorou 70 anos para poder traduzir esse jogo. Eu imagino o povo que estava traduzindo e falando assim Meu Deus do céu! Isso faz sentido no japonês, mas no inglês. Não faz! Não faz! Lá, vai! Aquele ali tinha carinha, por quê? Ah não, todos eles parecem ter carinha. Aqui tem um Tanuki, nem vi. Se tiver também vai ficar querendo, porque eu não vou ficar prestando atenção nisso agora. Eu vou pegar um. Acho que quando chegar no level, sei lá, 70, eu vou voltar e vou pegar todos os Tanuki. Sai na porrada com todos eles. E tenta pegar o cocôzinho que falta nas fases antigas. Vai ser um episódio só para... isso. Só para isso, só para limpeza. Então eu vou jogar no 50, não sei. Sai para lá! Tô de olho para ver se eu não perco nenhum cocôzinho. Tô de olho para ver se eu não perco nenhum cocôzinho. Tá faltando três cocôzinhos, deve ter um aqui. Ó, aqui. Ah, que interessante. Normalmente quando você quer desistir, você fala joga toalha, né? Mas no Japão você fala joga... Joga a colher. Claro que você quer... Porra, estava. Ah, estava parando! Pronto, agora vamos lá. Para! Para! Força! Não, 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 não. Tem um favorzinho, não tem nada aqui sem graça. Olha o favorzinho. Não há tempo atrás, muitas companhias e escolas eram abertas por meio-dia nos sábados no Japão. Por isso que muitas vezes a gente está assistindo um anime e fala assim, ah, você tem que ir nesse sábado? Aham. Escola? No sábado? Eu sei que a cultura de trabalho japonesa é bem fósseca, né? Porque o cara trabalha sábado, domingo, periado. Tipo assim, não é nem aquelas coisas essenciais que a gente fala, tipo, entretenimento, as coisas assim. Não, é um assalariado indo trabalhar no sábado, sabe-se lá pra quê. Aaaaai. Morashimataru é o melhor hengeki de todos os tempos. Oh. Nada. Vamos lá então, né? Eu não posso mais virar a câmera. Tem que apostar quanto esse troço vai começar a subir. Falei? Porra, eu odeio apostar pra ganhar. Olha. Pra perder. Odeio, odeio, odeio fazer assim, odeio fazer assim, odeio fazer assim. Odeio, 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 odeio. Eu vou acabar perdendo alguma coisa por causa disso. Talvez vai ser algum cocô ou alguma coisa assim. Ó, cheguei. Ok. Vai ficar parado aí, né? Nada. Ah, tem sim ali, ó. Tatará. 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 Tem. Ai, que bonitinho. Acatadol. Beauties in the Isle of the Beholder. Ah, beleza. Está no olhos de quem vê. Faltou um cocôzinho. Ele vai estar aqui? Olha ali, olha ali. Que delícia. Não faltou nada. Ai, falando de culinária. Uma coisa que eu percebo muito em qualquer coisa japonesa é o quanto eles falam de culinária. Tipo assim, ah, fazer isso, fazer aquilo. É muito, muito focado na comida. Tatará. 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 Graças a Deus. Consegui em mim. Tudo que era para ter conseguido. O que é isso? 28 aqui? 8? 8. Hot Springs. Eeeeeeeeeeeeeee. Um. Tete 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 tete. Eu acho que eles não vão colocar, mas eles super deviam colocar essas músicas nas plataformas digitais. E eu falo que eles não devem colocar porque eles estavam vendendo a versão deluxe que vinha com a música. Eu não peguei. Eu não peguei. Não pegue. Ah, era para bater em cima, na cabeça. É que pintar no? Não vi. Acho que não, senão apareceu ele embaixo. Ah! Aparentemente, colocar um pouquinho de açúcar no wasabi faz ele ficar mais apimentado? Eu já ouvi falar disso, de que algumas coisas que são apimentadas e tal, se você tentar colocar açúcar nelas, elas ficam piores. Dá licença, dá licença que eu não vou perder... Ai, com cocôzinho! Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ele não para. Ele não para no meio do combo. O que é isso? Vai para lá Toma Deus Tô de olho aqui, ó. Tô muito de olho. Eu fui falar que eu tô... Mano, tô muito de olho. Tô vendo. Tô de olho aqui e morre. Não! Hum. O que é achmalda? Ainda. Oi! Oi! ... ... Mano Por que tem esse aqui grandão hein, como a coisa vai ter Eu tenho que subir né, eu tenho que subir, a quantidade de inimigos está tão grande aqui em baixo que as vezes parece que é para eu descer Ah mano, pelo amor de Deus Acabou o Citrus Não tem um cocôzinho até agora, o cocô está errado Olha ali, olha ali Parei E aí E aí E aí E aí E aí Você sabia que o cara que está fugindo numa Num sinal de exit de saída tem nome? O nome dele é Sr. Picto Hahahaha 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 Ele foi feito no Japão Mano, o fato desses troços tudo ter sido feito no Japão não precisa ser Tudo vai ter nome Hahahaha 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 Ah não, errado Hahahaha 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 Com licença, com licença, com licença Pô, ele tava apontando pra tudo mesmo pro cara que eu queria Nem Aie 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 Meu deio do teu O que é isso? meu deus agora que eu vi ah eles fizeram isso igualzinho um negócio de fumar tá com meu bumbum agora como eu volto ah não que eu cheguei vamos parar com a palhaçada porra eu não foco nisso agora dizemem Não! Não! Um cocôzinho! Oh, meu Deus! Oito é a prefeitura que tem o maior número de hot springs no Japão. Tem 16% de todos os... Ah, no caso, as springs, mas a maioria delas é hot springs. Nem todas são. Bicha, como é que eu vou fazer isso aí? Não! Isso! É o jeito, né? Alô, vamos lá! Aparentemente, quando seu nariz está entupido, você pode liberá-lo colocando uma... Uma garrafa plástica debaixo do seu braço do lado contrário ao que está entupido. Então, se sua nariz na direita está entupida, bota uma garrafa plástica no lado esquerdo. Por quê? Não vai ter pessoas piados. Não vai ter alguém adi, quem filha? Não vai ter alguém... Para cumpрий 2004, Peguei aqui! Estreza! Os inimigos vivam! Quando fecheira qucil, eu brinco essa foita. Sabia que apareceu um inimigo. Morra você, seu inimigo. Não tem nada pra cá, não, né? Eu peguei tudo que era pra pegar. Acho que não tem que estar louco aqui. Essa fase foi gigante. Olha o que foi ruim. Ela tá falando... Ai, você é tão forte, eu não sei o que. E aí ele tá... Vamos lá, pro Miyazaki. Pro Studio Ghibli. Ah, era aquele estilo. Jesus Cristo. Coisa pra cá? Mano, será que vai ter coisa pra cá? Acho que vai ter coisa pro lado de fora. Eu tô vendo um monte de coisa ali. Mano, vamos voltar. Pera aí. Meu Deus, eu posso entrar. Oh, meu Deus, eu vou entrar. Que foi o Kuda. E até agora eu não vi um cocôzinho Isso tá muito estranho Ele deve estar para a parte da praia Oh meu Deus Tem Tanuki aqui, não tem? Por isso que tá cheio de troço Parafernalha Vamos ver se tivesse um Tanuki E falar que um Tanuki nunca consegue ficar quieto Vamos tentar subir ali Eles têm esse problema Quando a gente come uma coisa muito gelada rapidamente Eles conseguem congelar o cerebelo Congelar o cérebro Espero muito que não esteja perdendo nada Foi Mano As chances do Tanuki estar nesses lugares assim É muito grande Mas eu sei que é lindo Que delícia Consegui achar Que delícia Que bom Que bom Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Vamos lá então Vamos lá então Um abraço Do Bobongo Do Bobonco Graças a Deus Do Bobonco Vamos atrás de alguma coisa Olha que interessante, a gente só respira por uma narina por hora, vai trocando. Se você está respirando pela direita, o seu corpo, depois de uma hora, substitui-se pela esquerda. Que loucura! Que interessante! Que loucura! Que loucura! Tato! Ai! 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 O que tem nenhum negócio ali? Vamos para a esquerda. A maior cara de ter... Estou escondido. Falei? Tato! 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 Me de novo! Tato! 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 Pegar dinheiro não, não, foda-se. Já fui para lá, não preciso ir para lá de novo, não. Mano, eu estou aqui embaixo, cara. Morra, morra, bicho chato. Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, eu sabia que ia morrer. Puta que pariu, mano, esse ringue é muito ruim com plataforma. Ele vai andando para frente sozinho. Pelo menos eu não preciso ir para trás de novo, já fui. Não vou para a direita, não. O que tem ali na direita? Ah, meu Jesus Cristo. Eu tentei sair, mano. Porra, caralho. Meu Deus, o que é aquilo? O inferno na terra? Ah, meu Deus. O que é isso? Pronto Muito bom Tá bicho alguma coisa aqui Nossa Que estranho Fray e Mantis tem 5 olhos Dá pra eu vir aqui? Ah, dá pra eu vir aqui Uh Ah 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 Ali Ah 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 Jurei que era uma cage Será que tem outra cozinho aqui que tá perdido ou não? eles se mataram tudo que loucura muito bom ai bacharo caralho puta que me pariu como é que pode viado como é que pode tem um cocôzinho para salvar né ó ó que Deus ó ó ó ó ó ó ó ó ó a escada ele tá num desse assim ó ó ó ó ó ó tô falando ó ó ó nossa nossa ó 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 Eles falam que algo apimentado não é considerado um gosto, é por causa da dor. Ih, que interessante. As formigas podem cair de qualquer altura que quiserem. Que barulheira do caralho, hein? Ah, lá estou. Putz. Eu acho que eu perdi alguma coisa lá para trás. Pior que esse Shooter Map aqui me estressa porque como está de frente, eu não sei se está acertando direito ou não. Tá acertando o bicho. Meu Deus do céu. Tá acertando o bicho. Meu Deus do céu. Mas que coisa. Eu achei que está apertando. Ah, mano. Eu não vou platinar esse jogo não. Chega. Vou procurar a Kanuki nenhum. Não, não tem pacientes. Um monte de coisa para fazer. Ai. Ai. .. Ah! Tão achando que o troço tava batendo no inimigo, não tá? Meu Deus, que ódio! Agora o chapão? É Ó, guardei tudo em cima, foi, né? Viu? Viu? Pede uma lá, no início da fase. Vou atrás não! Ficar assim mesmo, dame-se. Ah, mano, não vou ficar perdendo meu tempo pegando essas coisas não. Vou perder a paciência já. Vamos lá. e agora que eu posso mandar o ok sai sai o papo não peguei todos os estilos não peguei não vou pegar a cara aí e aí o ele estava reclamando que os inimigos estão começando a ficar muito mais fortes e ele falou assim o que eu posso fazer aí ele falou não tem problema você pode também está ficando mais forte você também está ficando mais forte Diga! Tadá! Conta! Que delícia. Obrigado. Então, voltam 11 só. Só. Eu tenho que aumentar meu rank Matando inimigos aqui Eu tenho que me tornar o número 1 Oh meu Deus do céu Eu estou apertando o botão para trocar Mas que coisa Um pouco Olha, foi o Isaac Newton Que decidiu as cores do arco-íris Ué, esse é o terceiro? Não tinha cocôzinho para lá? Tinha Não Oh meu Deus do céu Dá para você apontar para o inimigo? Porra O que é isso? Olha, eu estou ali. Como é que eu não chegar ali naquele fogozinho? Como é que a gente vai chegar naquele fogozinho assim? Olha, você está mimindo? Como é que você está mimindo? Olha que interessante, que legal. Algumas lugares no Japão acreditam que as lágrimas são sangue puro, só que não tem as células, os glóbulos vermelhos, por isso que ela é clara, por isso que você está derramando sangue. Eu acho que já foi, né? Sei lá que faz estranho do caceta. Tem que ficar em primeiro no ranking. Tem que ficar de olho para ver se não aparece um fogozinho. Esse é o terceiro. Vamos lá. Olha que maneiro, parece que o Lombardo tomou. Vamos coisinho. Estou meio perdido nesse lugar. Ali é o final. Eu estou no level 54. Leva ou não, eu estou no ranking. Aqui tem o concurso para cima. Será que tem alguma coisinha aqui embaixo? Porra, mano. Caralho. Foi o primeiro ainda. Isso é muito foda. Eu acho que dá para vir para cá. Vamos ver. Ah! Ele dá o arpe de um lado para o outro. Ah! O que era esse? Estou no 48 já. Que bonitinho. Vidro Glassware. É muito comum. É muito comum. E você aprende isso por causa do Takara também. De ele chamarem bolinha de gude de viduro. Tanto que tem o Takara's vidro, né? Que ele gosta muito de bolinha de gude. Viduro. Viduro. Parece que eu deixei 48 inimigos passarem. Ali, 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 ali. Ah, aquele aqui. Sakamoto Riyama foi o primeiro a usar botas no Japão. Ah! A Intervassar, ainda. Tinha um Tanuki aqui, não tinha? Tem quase certeza que eu tinha que entrar no Tanuki aqui. Mas olha o tamanho desse lugar. Ah, não. Espera. Não foi o que eu já peguei lá no início? É, esse é o único que falta. E aí? Eu sou o Pancha alto? Levanta. Levanta. e agora você abriu nas portas a esperança e aí tá-lá-lá, tá-lá tô muito mais então vamos lá vamos lá não só Não, 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 não. Ah, peguei tudo. Já está! Mesmo que eu tenha pegado tudo, vai liberar agora um negócio. Acho que eu vou fazer agora, Kagoshima. Vamos lá, sai na porrada agora. Vamos lá! Vamos ver como é que vai ser. Sistema de Defesa Tropical. O que é isso? É um dragão? O que é isso, Jesus Cristo? Que bicho é esse? Que coisa pavorosa. Daikon. Vamos lá, vamos para a nossa transformação. Tô, 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 دا, Lutão! Conviveçado! Dutco! 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 Doce! Vamos lá, vamos cá! Lutas lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Olha o tamanho desse bicho! Vamos! 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 Você era para o seu ganhar sem devador já era né? Vamos! 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 Antiquilisploda Meu Deus do Céu, que lentidão, Jesus Cristo amado. Ainda leva a porrada. Olha isso, cara, ele é muito lento. Capa que nem que? Ok. Tchau, tchau. Meu Deus do céu, bate, mano. Tira dano. Ih, lentidão do caralho. Caralho, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Caralho. Nossa, que chefe ruim, chato. Inferno. Essa porra desse bicho. Mano, será que tem alguma melhoria dele pra ele correr mais rápido? Porque não é possível. Eu não aguento mais isso. Demora muito mais pra andar. Demora demais pra andar. Demora demais. Muito. Mano, liberou a menina? Mano, liberou a menina. Mano, liberou a menina. Mano, liberou a menina. Ah, falou que tem uma energia muito forte vindo de lá. Dessa vez... Hum, ok. Deixa eu entrar aqui rapidinho. E ver se não tem nenhuma melhoria que faça esse puto andar mais rápido. Vamos. Ahn... Habilidade especial. Tá bom. Melhor que nada. Não, meu Deus. Acabou de aparecer ali, ó. Ahn... Habilidade especial. Ahn... Tá bom. Melhor que nada. Ahn... Tá bom. Melhor que nada. Não, meu Deus. Acabou de aparecer ali, ó. Ahn... Eu acabei de receber uma... uma... notificação. Faça o upgrade completo do Bumbuco. Isso significa que não tem mais nada pra melhorar? Ele vai continuar ruim desse jeito? Jesus Cristo amado. Não quero. Não quero, não quero, não quero. Bom... No próximo vídeo a gente continua e tenta resgatar essa terceira menina. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.